São quatro horas da manhã e ele me ligando, diz que é meu fã e ele tá chorando, querendo saber onde foi que eu andei. Foi tranquila, sossegada, já cheguei do choro, aqui do meu lado tem um novo amor, que saudade está sabendo o quanto chorei. Desculpe, mas vou desligar, não pense que estou te tirando, é que ele tá aqui do meu lado, tá no primeiro sonho. Eu mal queria te falar, mas é melhor dizer a verdade, de mim você não teve dó, pra que sentir saudade.